Vamos seguindo com o nosso programa e após denúncias de tráfico de drogas desenvolvido por um casal no bairro Real Parque, em uma ação conjunta entre as equipes policiais e Tática, três pessoas foram presas. Nós conversamos hoje pela manhã com o comandante do 2º Batalhão, que tem mais detalhes, põe a tela do pulseira. Oi Rodrigo, ontem a gente falava de quatro apreensões, né? Agora mais uma apreensão de entorpecentes, ok? Então a quinta apreensão de drogas realizada na cidade aí em 7, 8 dias. Então a gente está, como se diz, muito contente com esse resultado, com esse trabalho desenvolvido pelo 2º Batalhão, em sempre apoio conjunto aí da Polícia Civil, ação conjunta entre os órgãos. E ontem nós aqui da Polícia Militar conseguimos apreender mais 20 quilos de maconha aproximadamente, certo? São 26 tabletes, que ali no bairro Real Parque, né? E duas mulheres estavam ali nesse veículo fora de cá, que foi abordado pela nossa equipe, após recebermos denúncias de tráfico de entorpecentes, ok? Posteriormente chegou o marido de uma dessas mulheres, ok? E acabou assumindo aí a questão da posse do entorpecente aí na residência. Foi local e foi franqueada a entrada, nós adentramos a residência e foi localizado em um dos cômodos do imóvel essa quantidade de drogas. Importante salientar também aqui a representatividade do policial militar nessa ação, né? Conseguindo então tirar de circulação essas drogas que poderiam estar aí destruindo muitas famílias aqui na nossa região, né? Com certeza, já somam aproximadamente mil quilos, né? Uma tonelada de entorpecentes, entre elas aí maconha, o skunk, cocaína, entre outras drogas, ok? Então é um trabalho belo, um trabalho conjunto das corporações, da Polícia Militar, da Polícia Civil, estão sempre unidas. E com certeza, Rodrigo, nós estamos sim, quando fazemos as apreensões, são menos pessoas que estarão consumindo esses entorpecentes, porque essa droga tem um destinatário, ok? Entre principalmente a questão de que eles podem aliciar mais pessoas para que outras estejam então entrando nessa questão da dependência do uso de entorpecentes. E aí